25 utilidades do creme Nivea que nunca lhe disseram. Oi meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Neste vídeo falaremos do velho creme Nivea. Quem não conhece a tradicional latinha azul? Ela é conhecida e aprovada no mundo todo e olha que estamos falando de um produto formulado em 1911, ou seja, trata-se mesmo de um clássico. Não é propaganda não, tá? Não estamos recebendo nenhum centavo do fabricante. Mas quando há uma infinidade de benefícios, é bom compartilhar com as pessoas. Confira fixar o cabelo. Isso mesmo, pode passar o creme Nivea nos cabelos se você quer uma alternativa mais saudável de gel ou laque. A pomada consegue deixar o penteado intacto por muito tempo, sem ressecar os fios. Combater rachaduras nos pés. Aplique uma boa camada desse creme na área refetada e faça uma massagem relaxante. Feito isso, coloque um saco plástico limpo em cada pé e calce um par de meias. Você pode dormir assim ou apenas manter o produto agindo por uma hora. No dia seguinte, seus pés estarão mais lisinhos. Repita o procedimento pelo menos menos uma vez por semana. Remover maquiagem. É possível remover rímel, base, pó e toda maquiagem do rosto de forma fácil. Essa é uma excelente opção para quem sofre com a pele ressecada. Na hora de tirar a maquiagem, coloque um pouco do creme numa bola de algodão e use como demaquilante. Isso não só removerá os produtos, como hidratará a sua pele, abrindo os poros para que ela oxigene melhor. Amenizar linhas de expressão. Pés de galinha e outras marcas de idade podem ser amenizadas facilmente, aplicando um pouco do creme nívea. Basta fazer isso antes de dormir e só retirar no dia seguinte. Além de hidratar, vai evitar o envelhecimento precoce. Experimente! Hidratar e clarear os joelhos. Se seus joelhos andam ressecados e escuros, é hora de tratá-los. Um dos benefícios do creme nívea é a incrível capacidade de hidratação. O creme penetra na epiderme e mantém regiões como os joelhos e cotovelos macios por mais tempo. Outra notícia maravilhosa é que ele também pode ser usado em crianças e idosos, oferecendo vitamina E e eucerite, um potente agente hidratante, cicatrizante e protetor da pele. Combater estrias de gravidez. Aplique o creme em torno dos seios, nos quadris e na barriga, regiões mais propensas às estrias. O nívea é ideal tanto para combater como para prevenir, independentemente se as estrias são causadas pela gravidez ou não. Por ser muito concentrado, ele forma uma camada na pele, como uma película, protegendo as células de serem rompidas. Hidratar profundamente a pele do rosto. Aplique o hidratante no rosto e cubra com uma toalha úmida. Pode ser morna, se quiser. Isso dilatará os vasos, aumentará a circulação sanguínea e evitará a redenção de líquido. Deixe agir por cerca de 30 minutos. Em seguida, retire o produto com água morna. Logo na primeira aplicação, já é possível perceber a diferença. Hidratar as mãos. Ter as mãos ásperas e com calos é bem desagradável. Um dos benefícios do creme nívea, quando aplicado com regularidade, é a capacidade de renovar e proteger a pele. Se apenas o creme não for suficiente, o que pode acontecer quando as mãos estão extremamente ressecadas, esfolie com uma misturinha de açúcar e mel. Feito isso, lave bem e aplique o nívea, massageando. Depois, cubra com uma luva descartável. Se desejar, faça o procedimento antes de dormir, retirando no dia seguinte. Quanto mais tempo o produto agir na pele, melhor. Hidratar os lábios. Lábios ressecados podem rachar e até sangrar. Se você sofre com isso, passe um pouco do creme nívea antes de dormir. Se achar que não é suficiente, misture com um pouco de hipoglós. Tratar queimaduras de sol na pele. Se você exagerou no banho de sol, saiba que o creme nívea pode ajudar. Ele restaura a pele queimada como poucos. Basta aplicar uma camada na área afetada com cuidado e em movimentos circulares. Mas atenção, essa dica só funciona para queimaduras leves de sol. Caso tenha sofrido outro tipo de queimadura ou insolação mais grave, procure um médico o mais rápido possível. Amaciar as cutículas. Deixe suas cutículas mais macias e menos visíveis com um pouco de creme nívea. Antes de fazer as unhas, aplique o produto e deixe as mãos de molho num potinho de água. Espere alguns minutos e já poderá empurrar as cutículas. Cicatrizar a pele. Se você fez uma cirurgia e já tirou os pontos, então seria legal passar um pouco de creme nívea sobre o local afetado. Faça isso com cuidado, massageando levemente. O creme cicatrizará por dentro, além de evitar as cicatrizes. Amenizar as marcas de arranhão de animais. Quem tem gato ou cachorro, sabe que há um grande risco de se arranhar, principalmente quando são filhotes. Depois de brincar com eles, o que pode resultar em arranhões e leves mordidas, lave bem a área afetada, passe um antisséptico e, por fim, unívia. Sua pele vai cicatrizar rapidamente e ficar sem manchas. Combater assadura nas coxas. Se você tem as pernas grossas, sabe como é horrível ter que lidar com as assaduras. Pensando nisso, lá vai uma dica de ouro. Antes de dormir, com a pele limpa, passe o nívea e só retire no banho na manhã seguinte. Enquanto a assadura não desaparecer, use um short para proteger a região durante o tratamento. Depilar sem causar danos à pele. Sua pele fica cheia de bolinhas, irritada depois da depilação? Não importa se você faz com cera ou lâmina, isso sempre acontece com as peles mais sensíveis. Faça o seguinte, um dia antes da depilação, use um hidratante para facilitar o processo. Depois que retirar os pelos, lave a pele com água fria e aplique o creme nívea. A aplicação deve ser delicada, no sentido dos fios. Clarear as axilas. Suas axilas acabaram escurecendo com o tempo? Sem problema. Antes de dormir, expulie bem com fubá e mel e aplique uma misturinha de creme nívea com Bepantol. Massageie o local e deixe até de manhã, retirando o excesso antes de se arrumar. Hidratar os cabelos. Quem não quer ver os cabelos fortes, brilhosos e bem hidratados? Há uma receitinha bem prática. Misture uma parte de creme nívea com outra de Bepantol. Em seguida, acrescente 4 vezes essa quantidade com sua hidratação preferida. Mexa bem e aplique nos cabelos lavados. Deixe agir por uma hora usando uma touca térmica. Por fim, enxágue e aproveite o resultado. Hidratar o corpo. Você se esquece de hidratar o corpo, pois saiba que é importante realizar a manutenção de toda a sua pele e não somente de pontos específicos. Todos os dias, passe uma fina camada do creme nas mãos. Espalhe no corpo, deixando-o mais sedoso e hidratado. Clarear os cotovelos. A região dos cotovelos pode escurecer e ficar mais áspera. Para resolver esse problema, aplique o creme nívea várias vezes ao dia, sempre que sentir necessidade. Cicatrizar a pele tatuada. Cicatrizar a pele tatuada pode levar tempo, mas um creme que ajudará muito é o nívea. Aplique na região tatuada a fim de hidratar e evitar inflamações. Faça isso após limpar a pele. Repita o processo sempre que achar necessário. Suavizar oleiras. Outra vantagem do creme nívea é a capacidade de amenizar a pele escura ao redor dos olhos, principalmente em quem sofre de hiperpigmentação periorbital, mais conhecida como oleiras crônicas. As substâncias presentes no creme podem ajudar a reduzir a inflamação dos microvasos que ficam embaixo dos olhos. No entanto, se mesmo com esse tratamento o problema persistir, consulte seu dermatologista. São muitas as vantagens, não é mesmo? Mas muito cuidado. Se você tem a pele oleosa, por exemplo, deve evitar o uso desse tipo de creme em determinadas áreas. Não aplique o creme na zona T do rosto, principalmente se tem muitas espinhas. Se esse é o seu caso, passe o creme com menos frequência e apenas nas regiões mais secas, como cotovelos, joelhos e pés. Também é preciso evitar ficar passando o creme nas mãos, afinal, passamos as mãos no rosto várias vezes ao dia, aumentando a oleosidade da pele. A mesma advertência serve se o seu cabelo é oleoso ou se você tem uma rotina capilar low pool, ou seja, com menos sulfato e petrolato. Nos dois casos, o couro cabeludo é mais oleoso e o uso do creme Nivea pode ser uma péssima ideia. Muita oleosidade no couro cabeludo causa seborréia, caspa e outras doenças. Creme Nivea para homens Nem todo mundo sabe, mas a marca Nivea possui uma versão do creme da latinha azul específica para homens. A fórmula é um pouco diferenciada, com vitaminas específicas, feita exclusivamente para proteger a pele deles. Veja agora quais os benefícios para homens e como utilizá-lo para diversos propósitos. Evitar pelos encravados na barba Os homens que fazem a barba diariamente têm a pele do rosto mais sensível. Isso já é de se esperar, uma vez que a lâmina de barbear remove camadas de epiderme junto com os pelos. Sendo assim, é muito importante esfoliar a região e hidratá-la, a fim de evitar inflamações. Após fazer a barba, aplique seu pós-barba usual e hidrate o rosto com um pouco de creme Nivea. A versão masculina até ajuda a tirar o excesso de óleo na pele, além de ser muito cheirosa. Deixar a pele aveludada O creme Nivea para homens é menos gorduroso, porém hidrata tanto quanto o tradicional. Como a pele do homem pode ser um pouco mais grossa, essa versão do hidratante é feita para penetrar mais profundamente, deixando uma camada aveludada sobre a pele. Então, não há desculpas para ter mãos, cotovelos e joelhos ásperos. Fixar o perfume por mais tempo. Ficar cheiroso o dia inteiro é a meta. Portanto, experimente passar um pouco desse creme no pescoço e nos pulsos antes de aplicar o seu perfume favorito. Isso fará com que o perfume fique melhor na pele. Além disso, o creme evita oleosidade e suor. Deixar o cabelo macio sem condicionador. Se o cabelo masculino estiver muito seco, um bom truque é passar creme Nivea. O hidratante deixará seus fios mais sedosos e brilhosos, sem que você precise usar um condicionador tradicional. São tantas vantagens numa simples latinha de 150 gramas que vale mesmo a pena ter uma em casa. A composição desse hidratante é a base principalmente de água, glicerina, panthenol e algumas outras substâncias emolientes. Para quem não sabe, o panthenol é um álcool precursor da vitamina B5. Não por acaso, ele está presente em diversos cosméticos e produtos de beleza. Ele é ótimo para renovar as células e humectar a epiderme. A glicerina, por sua vez, é o que faz com que o corpo absorva melhor a água, ficando mais hidratado. E aí, gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!